Tele em branco, no centro escrito Venevision, um pingente com pedra verde passa pela palavra, apresenta. Folhas verdes voam sobrepondo as fotos de Irene Edja e de Luiz Jerônimo Abreu. Sequência de fotos, na transição efeito de chamuscado as queimam. Mimi Lazo, Jorge Reges, Dora Amazone. Marta Antonieta Duque, Juliette Lima, Cristóvão Lander, Giancarlo Simancas e Mariângel Ruiz, como Marina Lozano. Sobre céu azul e vegetação, escrita em dourado, coração esmeralda. Ao lado, o pingente de coração com pedra verde. No hospital. Senhoras, por favor, isso é tudo que eu tenho de valor. Por favor, aceitem. Aceitem esta forma de pagar, de... de ajudar. Beatriz, Beatriz, Beatriz. É um gesto maravilhoso, mas não é necessário. Minha ecologista, o Grupo Salmaterra vai arcar com as despesas médicas das crianças com tubas. Por isso, por favor. Eu peço. Eu imploro. Guarde o anel. Por favor, guarde o anel. João André segura nas mãos de Beatriz. Olham-se fixamente. Senhoras, a Beatriz tem razão. Aceitem o anel porque para ela não significa nada. Nada. E com certeza vocês darão um uso melhor para ele. Para um campo de beisebol. Ou para uma piscina na escola. A gente quer piscina, vai ser muito ilegal. Campo de beisebol. Beijo, beisebol. Campo de beisebol. Chega, crianças. Chega. É, beisebol. Chega, crianças. Está bem, doutor. Vamos aceitar o anel. Mas não quer dizer que vamos confiar em você, Beatriz. Beatriz sorri para um menino acamado que tenta levantar o corpo e a enfermeira o impede. Joana segura em Beatriz e a conforta. Elas saem. Triste, João André observa sair. Dia. Na mansão. Eu só vou comer frutas, Melinda. Estou atrasada para o trabalho. Ai, para, 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 que eu não estou entendendo nada desse babado. Que história é essa? O tal do Eganha vem, rouba o pendrive com o diário da falecida, não nos paga nem um centavo e você ainda tem que trabalhar para ele? Garota, você só pode estar saindo com ele. Ai, Melinda, pode parar. Pode parar. Vou te explicar. Me interessa estar perto do Marcelo, para espioná-lo e ter como pegar o dinheiro que ele me deve. Fora isso, vou estar perto do Montalvo, meu milionário número dois. A firma dele é perto do escritório. Ah, tá. E você acha que a Vanessa vai deixar? Menina, a Vanessa leva ele como um guarda-chuva, agarrado assim, ó, e não solta nem de dia e nem de noite. Mas lembre-se, Melinda, que logo, logo ela vai estar imensa como um balão. E lá vou estar eu, para exibir esse corpinho fabuloso, divino. E ele não vai resistir. Eu vou fisgar. Fisgar. Vai fisgar. Fisgar. Ai, garota, você é boba mesmo, mas eu vou te explicar, tudo bem. Você acha que o João André, que é muito, muito sério, tipo um herói da pátria, vai ficar com você? A ex do padrinho dele, até parece, meu amor, muito menos depois que você disse que ia ficar grávida do coroa. Não, 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 e além disso é crambiqueira, ah, não. Ah, se liga. Chega, chega. Seja como for, esse cara vai ser meu, Melinda. Você pode escrever. No quarto, Frederica se olha no espelho. Ai. Pega o celular e disca. Marcelo. Me fala a gravidade do estrago da fábrica. Tudo bem, vamos nos ver. Mas prepare-se, Frederica. Porque o dano que aconteceu é muito grave. Realmente grave. Ela afasta o telefone do ouvido. No corredor do hospital. Ai, meu Deus, que angústia, Beatriz. Chega, para de chorar, que isso não é bom para você. Eu não... Desistiu do anel. E de mim, não é? Você sozinho desistiu da gente, João André. E chega, está bem? Que já estou sentindo culpa de muita coisa. Por favor, João André. Não, Joana, por favor, você. Por favor, Joana. Está bem? Ai. Obrigado. Joana se afasta. Beatriz, por que insiste em ficar sozinha? Se estivéssemos juntos, nós resolveríamos isso juntos. Ah, é? Me fala como. Me colocando para morar na sua casa junto com a Vanessa? Por favor. Beatriz, você acha que eu seria tão burro de levá-la para minha casa se eu estivesse mesmo morando com ela? Por favor. Tá bom. O que seja, João André. Abriu meus olhos para saber que não existe espaço para mim. Por que diz isso? Pelo meu filho? Por isso? É. É. Por esse filho que a Vanessa está esperando. Ou isso não importa para você? Não, claro que me importa. Claro que meu filho me importa. Mas eu também já disse infinitas vezes que o que me importa é você, nós dois, o que sentimos. E é claro que me importa meu filho, me importa muito. Mas nem por ele. Eu vou me amarrar a Vanessa. É isso. Ótimo. Era só o que faltava. Vanessa chega. João André. Eu estava te procurando, papai lindo. Ele bufa e olha para Beatriz. No escritório, Marcelo fecha o laptop. Pensamento. Sua situação financeira é mais do que grave, Faberica. Inexistente. Enquanto a minha conta na Suíça fica robusta e forte, como uma faca. Coloca bebida no copo. E eu acho que continuará engordando. Saúde. Levanta o copo e bebe. Na sala da mansão. Escuta, Cinderela, me faz o favor. Chama o motorista porque eu tenho um compromisso. Melinda, para servir a sua majestade. Olha, se a senhora está se referindo ao Miguel, não vai dar. Porque o Miguel foi com a senhora branca e os filhos lá para o hotel. Porque estão montando aquele baile e tudo mais. Então ele não vai poder te levar. Ai, meu Deus. Eu moro num caçarão que parece um hotel e tem apenas um único motorista. A inútil da branca e seus filhos vadios afanaram ele em vez de chamarem um táxi. Como se a festa desse inútil fosse importante. O que você tem, Frederica? O que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho. Eu tenho uma emergência na fábrica. E a branca e os filhos folgados dela levaram um único motorista que tem na casa. Bom, eu vou sair com a minha mãe. Se quiser, eu te levo aonde precisa ir. Isso é o cúmulo. Me esmuntar à perua da Tasmânia. Tem que ficar dependendo dos favores dos outros. Ai, Frederica, não há novidade para você. Você sempre viveu dos favores do César Augusto Salvaterra. E segundo as mais línguas, antes dele, houve muitos homens na sua vida. Hortência encara. Hélia olha sem graça. No corredor do hospital. Imagina, meu amor, a nossa primeira consulta no obstetra. Olha para Beatriz. Olá, Beatriz. Beatriz, acho que esse é o momento da gente ir embora. Vanessa, eu não tinha ideia de que você viria para cá. Ah, lindo. Eu fiquei te ligando, ligando, ligando e nada de te achar. Porque marcaram a consulta assim, rapidinho. Então, o que eu fiz? Falei com a sua secretária e ela foi uma fofa de falar que você estava aqui. Que veio por causa do problema das crianças, doentes e tudo mais. Aí, quando eu vinha para cá, meu amor, logo eu pensei e disse. Bom, é melhor checar a gravidez lá mesmo. Assim, eu não preciso ir para o centro. Descara, está me dizendo que você vai se consultar com um médico? Daqui, você, com um médico daqui. Isso mesmo, lindo. Vamos ver o nosso bebê no ultrassom. Não está emocionadíssimo? Toca o rosto dele. Ei, ei, vai fazer o quê? Vai para a fábrica? Deixa eu ir com você, por favor. Me deixe acompanhá-la. Nem que seja como advogado. É melhor eu estar com você. E perder a primeira consulta do seu filho? Não pode fazer isso com o seu bebê, João André. Além do mais, não estarei sozinha. Vou estar acompanhada do Marcelo, que é o presidente da fábrica. Portanto, estarei perfeitamente bem. Não, você está falando que o Marcelo vai defender você. Vai. E tenho certeza de que ele vai me defender muitíssimo bem. Beatriz, Beatriz. Bia, sai com Joana. Ai, vamos. Vanessa coloca a mão no ombro dele e sorri. O escritório. Já mandei desligar os telefones como o senhor mandou o doutor. Os da distribuidora que criamos nesses dias e o do engenheiro Bruno. Obrigado, Elsa. Eu não sei o que faria sem você. E aí estão os livros de contabilidade em ordem para sua reunião com a senhora Frederica. Desta operação, não há rastros, doutor. Muito bem. Este ano você vai ganhar a melhor remuneração da sua vida. Você ganhou com mérito. Agora, por favor, leve este café e me traga algo mais forte porque estou um pouco tenso. Vai dar tudo certo, doutora Eganha. O senhor não tem com o que se preocupar. Lembre-se de uma coisa. De situações piores. O senhor se safou numa boa. Portanto, fique tranquilo. Está aqui. Entrega o copo com a bebida cor amarela. E agora me diga. Se a Lorena não serve para nada, Por que a contratou como assistente? Digamos Que é um mal necessário. Ele bebe. Lorena chega. Olá. Eu estou aqui. O que quer que eu faça? Chefinho. Lorena apoia as mãos na mesa e sorri para ele. Elsa olha a série. Na fábrica. Tentou todos os números que dei para você? Mil vezes, senhorita. Mas os telefones da distribuidora parece que estão desligados. Meu Deus, não pode ser. Não pode ser, engenheiro. Alguém tem que responder por isso. Olha, eu mandei uns funcionários a um endereço que aparece na fatura. Mas acabaram de me informar pelo celular que eles só encontraram um depósito vazio. O quê? Ai, meu Deus. E agora em que confusão me meti. Será que essa empresa, território humano, é fantasma e não existe? No hospital. Ai, meu amor. Olha que lindo que ficou nosso bebê na foto. Acho que nessa ele se parece com você. Ai, tenha dó, Vanessa. Essa não é uma foto. E não pode se parecer com ninguém. É um ultrassom. Que feio falar isso, Jundra. Realmente me incomoda quando você fica tão frio, tão seco. Isso não é carinhoso, meu amor. Desculpe, desculpe. Eu estou com a cabeça. Em outro lugar, estou pensando no problema da empresa. É isso. Mas tenta se concentrar mais, meu lindo. Porque o nosso filho já está quase, quase na hora de nascer. E tenho certeza que ele vai se parecer com você. Ela sorri. Pensamento. Ai, que burra. Tenho que dar um jeito nisso. Porque é óbvio que ele não vai se parecer com João André, nem no branco dos olhos. Está bem, Vanessa. Está bem, é verdade. Me emociona pensar que meu filho pode se parecer comigo. Ah, pensa bem. Se não se parecer com você, também não faz mal, né? É, porque pode parecer também comigo. Pode parecer com a minha mãe. Pode parecer com o meu avô. Com o meu tio. Com a minha prima. Ele franza a testa. Com qualquer um da família, não é? Porque como eu não conheci ninguém da minha família por ser óbvio... Bom, meu amor, que pareça com alguém. Na fábrica. Não me assinou. Com certeza, desligaram todas as linhas. Olha, se quiser, eu confirmo com a companhia telefônica. Ah, quero sim. Por favor, e me avise. O engenheiro se levanta e sai carregando um capacete e uma pasta. Beatriz Beltrán. Então foi nisso que você transformou a minha fábrica de celulose. Numa lixeira cheia de caixas. Na cozinha da mansão. A Frederica está mais estranha do que nunca, Silvestre. Bom, primeiro aquele mal-estar estranho de ontem. E ela teimou para que ligássemos para a Beatriz. E ela não sossegou até essa menina chegar. Talvez ela saiba alguma coisa da fraude, do processo e quis confrontar a Beatriz. Não, não, ela não sabe nada disso. Ela só falava do mal-estar dela, do desconforto. Ah, mas ela se levantou numa boa. Com seu mau humor de sempre, mas bem em forma. Ela tem que resolver o problema da fábrica. Isso sim é um problemão e bem sério. Ai, Silvestre, vou te dizer uma coisa. Mas eu acho que... Não sei, eu estou com o pressentimento de que a Frederica sabe que a Beatriz é herdeira. Deus nos livre dos planos dela. Na fábrica. Sem dúvida, foi um investimento muito importante. Comprar todos os equipamentos para a reconversão ecológica da fábrica. Tá, mas poderiam ter esperado. Você podia esperar um pouco, garota. Beatriz, meu amor, você não sabia que esta empresa estava ganhando muito dinheiro? Estava bem. Dona Frederica, estava ganhando dinheiro, mas também estava contaminando toda a água de Vale Bonito. Pensamento. Calma, calma. Frederica, você não pode matá-la. Lembre-se que ela é a herdeira perdida e você tem que conquistá-la. Claro, meu amor, eu entendo. Eu entendo. Ainda mais que nesta fábrica você está lutando por esta questão da contaminação que te obceca. Dona Frederica, se visse as crianças hospitalizadas. Quero ir vê-las na casa da vida. Obrigada. Não, não. Eu adoraria, adoraria te acompanhar, mas eu passo mal e isso me deprime muito. Eu não tenho me sentido bem. E tenho mais essa culpa que está me matando, Dona Frederica. Ver sua fábrica assim, parada, processada, por minha culpa. Eu lamento muito, Dona Frederica. Não devia confiar nessas pessoas que... Já passou, já passou. Mas alguém tem que me pagar, não é? Alguém tem que me pagar. Alguém tem que me pagar. Eu investi nesta fábrica todo o meu dinheiro, até o último centavo que eu tinha, Beatriz. Até o último centavo eu investi nesta fábrica deste maldito mundo. Alguém vai ter que me pagar. Beatriz a olha assustada. Frederica sai. No escritório. Ai, você está louco, Marcelo? São umas 30 mil ligações. Mas eu preciso disso. Ai, é demais. Desculpe interromper o seu trabalho, doutor Eganha. Pois então, não nos interrompa. Elsa vira-se de frente para a porta. Vamos. Saiam daqui, par de inúteis. Lorena ameaça falar algo. Desiste e sai com Elsa, que sorri. Frederica fecha a porta. Pelo jeito, só visita na fábrica. A deixou pior? Eu quero que me explique. Marcelo Eganha. Como foi que me levou à falência? Ele a olha sério e engole em seco. Busto na praça em frente à igreja de Vale Bonito. No restaurante. Fechado. Senta, padrinho. Senta. Senta. Senta, Luísa. Senta. Vai, filha. Fala. Fala logo. Fala. Vocês sabem que eu amo muito vocês. Sim. Claro, é lógico que sabemos. E também amamos você. Claro que sim, Beatriz. Claro que sim, mas... O que foi? O que está acontecendo? Não me diga que vai viajar. O que houve? Talvez seja algo assim. Talvez... possa ser um pouco mais complicado. E... E eu não vejo vocês por um bom tempo. Vão me fazer muita falta. Não, 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 não. Do que você está falando, Bia? Explica. Muito bem. O engenheiro Bruno desapareceu. Nos enganaram. Roubaram a fábrica. E vou ter que assumir a responsabilidade. E... E talvez eu seja presa. Lúcia balança a cabeça para os lados com os olhos lacrimejantes. Ramon franze a testa e Liliana a olha séria. No escritório. As contas parecem estar em ordem. E os saldos são mais do que positivos. Você aumentou os lucros em 300%. Mas faça o favor de me explicar, Marcelo. Por que a minha conta bancária está no vermelho? Bruno. Bruno? É só isso que você diz, Bruno? O que é que tem o Bruno? É que eu não sei como eles fizeram. Eles se aliou ao contador e passaram todo o dinheiro da fábrica de celulose para a conta que eu abri para a Beatriz. E onde está esse contador? Se demitiu exatamente um dia antes da Beatriz assinar um cheque nominal a território humano pela nota preta que nós já sabemos. E logicamente essa empresa não existe. Andei investigando. E tem um detalhe estranho que me chamou muito a atenção. Ela está no nome de Beatriz Helena Beltrán. Ai, meu Deus. Que decepção. No restaurante. Não, 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 Bia. Você não pode ser presa, meu amor. Não pode ser presa. Madrinha. Não, posso. O golpe foi muito grande. Não. E por isso a fábrica está sendo processada. E por minha culpa. Não, não, não fale assim. Nem de brincadeira. Porque, Bia, não pode ser. Não pode ser presa. Muito menos no seu estado. Bia olha para Liliana. Por que contou para eles? Ah, Bia. Porque a situação mudou de figura e eu... Não importa. Não importa, Beatriz. De qualquer forma, vamos ficar sabendo. E quero que saiba. E que esteja convencida de que esta família, e os braços desta família estão completamente abertos para receber este bebê e dará a ele todo o amor do mundo. O mesmo que demos a você, todo o amor do mundo. Bia, dá as costas a eles. Que ótimo. Eu grávida e prestes a ser presa. Meu amor. Enganaram você. Isso não é culpa sua. Eles enganaram você e não têm que pagar por essa irresponsabilidade, essa tragédia. Muito menos agora que você tem alguém dentro com essa barriguinha aí, meu amor. Padrinho, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Me enganaram. Outra vez. Tá bom. Tudo bem. Então que busquem o culpado, não acha? Sim. Você vai, investiga, procuramos os responsáveis, provamos a verdade, mas na sua casa. Ao lado da sua família e apoiando. É. Daqui você não sai. É, meu amor, isso mesmo. Nunca. É. A família se abraça. No escritório. Eu não sei como ele armou. Frederica, eu não sei como ele armou, mas o Bruno fez a Beatriz parecer uma ladra. Eu não entendo. Se você não sabe como ele armou, se você não entende, eu entendo menos ainda. Então o que vamos fazer, Marcelo? O que vamos fazer? Eu estou arrumada. Calma. Enquanto o Bruno não aparecer, nós teremos que mandar prender a Beatriz. Tá, mas e os pirralhos? Todos os doentinhos. E o processo? Sim, nós iremos cuidar disso. Daí vamos ser os salvadores. Melhor ainda. Seremos os salvadores da filha perdida de César Augusto Salvaterra, embora ninguém saiba. Pra nós foi perfeito. Servido numa bandeja de prata. Então faça isso agora. Ponha ela na cadeia. Antes que a nomeie em herdeira. Mas isso... Eu não posso. Quem tem que fazer isso é o advogado da família Salvaterra. Ela pega o celular. Tudo bem. Perfeito. João André Montalvo. Ele confirma balançando a cabeça. Ela levanta rapidamente e o encara. Fachada da empresa Salvaterra. Eu quero que procurem todos os registros do país. Eu preciso do nome dessa distribuidora hoje mesmo. Ele desliga o celular. Frederica chega. Eu posso te dar esse nome. Montalvo. Frederica. Beatriz Beltrán é a presidente fundadora dessa empresa Fantasma Território Humano. Temos que colocá-la imediatamente na cadeia. Eles se encaram. Eu quero a Beatriz Beltrán presa. Que história é essa, Frederica? No escritório de Montalvo. Beltrán, com seu fanatismo ecológico, é responsável por toda a destruição da minha empresa de celulose. A Beatriz nesse caso não é culpada. Ela foi enganada. É mais uma vítima. Desculpe. É incompetente. E pela burrice também se paga. Fora que essas crianças hospitalizadas custam alto. Não, não, não. Espera aí. O responsável disso é quem mandou triplicar a produção da fábrica. Desculpe. Mas foi dada a ela a liberdade total. Para conduzir a empresa, deram carta branca, autonomia. E veja você no que deu. Tudo bem. Eu lamento muito, Frederica, mas eu me nego terminantemente a representar contra a Beatriz Helena Beltrán. No restaurante. Não voltei a medir o grau de contaminação da água. eu me deixei enganar pelos golpistas do território humano. Mas, meu amor, você tem que levar em conta que são golpistas profissionais. Aquele tal Bruno. Aquele cara que levou as supostas máquinas. Ninguém sabe mais lá quantos. Eu tenho esperança de que o Bruno apareça. Deve ter acontecido alguma coisa. Não, meu amor. Tem que ter fé. Bom, padrinho. Agora, por minha culpa. A fábrica está completamente paralisada. Mães e pais sem emprego, por minha culpa. Chega, Beatriz. Para, para. Já sei. Já sei. É o Marcelo Eganha. Claro, isso é coisa dele. Tem que ser ele. O autor intelectual desse golpe todo. Eu não duvido. Esse cara sempre foi um bandido. Olha, mais cedo ou mais tarde. Eles vão me prender para eu depor. Então é melhor eu me entregar primeiro. E que seja o que Deus quiser. É. Não sei, Bia. Estou com muito medo de tudo isso. Esses desgostos, eles não fazem bem para você. Muito menos para o bebê que está esperando. Madrinha, eu não tenho nada a temer. A minha inocência vai me livrar de tudo isso. Tomara. Entreolham-se. Beatriz dá um leve sorriso. No escritório. Bruno me mostrou um cheque de um milhão de dólares. Eu queria saber, Marcelo, o que exatamente o meu ex fez para que liberasse tanta grana de uma vez. Lorena, não se meta. Que você não sabe de nada. É, eu não sei. É verdade. Mas por conhecer você tão bem, não é difícil adivinhar que por trás desse negócio fraudulento, que levou a afundar a fábrica da Frederica, está você e o Bruno. Ele aperta os dentes. Muito bem. Levanta-se. Como eu posso explicar? Eu ajudei o seu ex-namorado porque, apesar de todos os defeitos dele, ele era meu amigo. E o meu dever era ajudá-lo, salvá-lo. Ela se levanta e aproxima os lábios dos dele. Salvá-lo de quê? Deixe-me ver. Salvá-lo da prisão. Porque tanto o seu ex, quanto a minha ex, desfalcaram a fábrica da Frederica. Isso é tudo o que precisa saber. Ele segura na cintura dela junto ao corpo dele. No escritório. Frederica, entenda. Reconsidere. Por favor, eu não posso representar contra uma pessoa inocente. Ah, inocente. Até parece, Montalvo, inocente. Você pode me provar a inocência da ecologista? Eu sei que ela é uma pessoa honesta e ponho as minhas mãos no fogo por ela. Quando um homem se deita com uma mulher, ele não faz isso porque ela é honesta. Ele faz isso por luxúria. Por paixão. Porque gosta dela. Frederica, se nós formos falar nesses termos, então esta reunião já acabou. Luiz Davi é encostado no ônibus. Hélia e a mãe se aproximam. Olá! Foi sua mãe que nos contratou? Foi, Luiz Davi. Fui eu que fiz a reserva. Ai, preciso respirar ar fresco porque me descontrai e me faz sentir bem. E você sabe que me pegou de surpresa. Eu não sabia que vinhamos aqui. Aliás, até chegarmos. Mas, se tiver algum problema, não faz mal. Eu posso pegar um praxe. Não, não há nenhum problema. Só vamos ter que ir sozinhos. Porque a Beatriz não pode e a Liliana não chegou. Ah. Bom, eu posso ser sua copilota, claro. Não vai ser a primeira vez que eu vou ajudar você, não é? Sim, mas com uma condição. Qual é? Vocês são convidadas do Planeta Verde hoje. Obrigada. Caramba, como vocês se olham. O que está rolando? Não, nada, nada. Então, bem-vindas à bola. É sério? Ai, que bom. Vamos logo. Obrigada. Ele as ajuda a subir no ônibus, segurando-lhes as mãos. Ele também sobe. No escritório de Montalvo. Você está falhando com o consórcio. Ao não cumprir como advogado das propriedades do Salva Terra. Ela fecha a porta. E tem mais. Ele deixou esse legado no seu nome. Confiou em você. Está lesando ele. Porque não chama o Marcelo e ganha. Ele é seu advogado, Frederica. Ele é meu advogado pessoal e presidente da minha empresa de celulose. Mas você e o Jaime são os representantes legais para nos defender. Agora, se vocês não querem processar a ecologista e aceitam o que ela está fazendo, então tem que renunciar. Do que está falando, Frederica? Esta será uma ação do grupo contra Beatriz Beltrán por uma perda de milhões. Você decide, Montalvo. O que quer fazer? Decide? Você renuncia ou conduz o caso? Ele vira-se de costas para ela. Num porta-retratos, dá foto dele usando o beca ao lado de César Augusto. Olha para ela. Não posso abandonar os interesses do César Augusto Salva Terra. Muito menos até que seja resolvida a sucessão. Eu prometi antes dele morrer. Então? Tudo bem, Frederica. Tudo bem. Eu assumirei o processo do consórcio contra a Beatriz Helena Beltrán. Frederica confirma com a cabeça. No restaurante, Lúcia abraçada Liliana e Ramon pensativo. Beatriz chega. Antes de me entregar, vou falar com o Marcelo. E eu vou com você, querida. Eu vou com você. Eu vou representar você porque esse desgraçado vai ter que confessar na nossa cara se ele fez essa foca trua para incriminá-la ou não. Padrinho, escuta. Fica aqui bem calminho. Não quero que isso sobre para nenhum de vocês. Também não sei se Marcelo tem a ver com esse rolo. Acho que ele também foi enganado. Bia, e por que você não... não fala com o João André? É. Olha, ele é advogado e está cuidando da defesa da ação contra a fábrica. Isso mesmo, isso mesmo. Não, não, não. Ele foi o primeiro que me culpou. Você vai acreditar mais no Marcelo Eganha do que no João André? Na verdade, eu não... eu não confio em nenhum dos dois. Lúcia e Liliana com os olhos lacrimejantes. Vem cá, me dê sua bênção, padrinho. Deus te abençoe. Ela o abraça. Muito bem. Lúcia segura nas mãos dela. Bia, muita força, entendeu? Muita coragem, muita força, muita segurança. Você é inocente e... e Deus lhe abençoará e te acompanhará. Viu? Amém. Abraçam-se. Lúcia chora. Está tudo bem. Calma, calma. Vem cá, vem cá. Obrigada, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada por estarem comigo nas horas boas, nas mais, nas piores e em tudo. Chega, chega. Vai ficar tudo bem, Liliana. Vai sim. Vai ficar tudo bem. Vai sim, Liliana. Sim. Eles se abraçam. Tudo bem. Agora vai, querida. Vem cá. Bia segura o rosto da irmã e a beija na testa. Liliana chora. Vamos aqui. Ramon entrega-lhe a bolsa. Bia sai. Mas... Mas eu... Eu tenho que ir com ela. Como? Claro, eu não posso deixá-la sozinha, mamãe. Liliana, o que é isso? Eu não posso deixá-la sozinha. Eu tenho que ir com ela. Mas você também, meu amor. Que Deus lhe abençoe também, filha. Lúcia. Não, deixa. As duas estão indo. Eu sei. Tudo bem. Eu já lhe disse mil vezes. Essas pessoas somente trazem desgraça e má sorte. É por isso que a Marina não queria que a Beatriz ficasse perto deles. Tu salva a terra. Lúcia abraça o marido. Puxa vida. No escritório. Prontinho, Marcelo. O Montalvo vai representar contra o seu grande amor. Sério? Você o convenceu? Não. Eu o obriguei. Eu disse que ele tinha que fazer o que eu quisesse. Senão, ele teria que se demitir e decepcionar. O querido padrinho dele. O grande salvaterra. Você é incrível. É uma mestra da manipulação. Não, mestre Aná. Eu estou pensando apenas no seu plano. De mandá-la presa e depois ganhar a confiança dela e salvá-la. Mas eu não sei. Ainda não me convenci desse plano. Podemos aliená-la. De todos, até do Montalvo. Você, depois, vai ser a mãe que ela perdeu. E a sua salvadora. Eu espero que seu plano vingue, Marcelo. Quando ela sair da cadeia, ela vai odiar todos menos você. E a mim. Bom, eu espero que o seu plano funcione. Porque senão será picado pela abelha. Sem provar o meu. Ela aproxima-se dos lábios dele e em seguida se afasta. No escritório de Montalvo. Você vai mandar investigar a Beatriz? É, Jaime. Não temos outra alternativa. João, por favor, lembre-se. Lembre-se que a Beatriz era rebelde que nós zombávamos quando ela falava sobre poluição da água. E quando abrimos os olhos, concluímos que era verdade. Não. Não, não, não. Eu não tenho moral. Nem coragem de denunciar a Beatriz pela doença das crianças. Eu não consigo. Eu não consigo. Nem eu quero, Jaime. Você sabe. Me custa muito fazer isso. Mas a Beatriz parece ser a responsável pelo golpe da fábrica. E quem somos nós? Não. Os advogados do consórcio de salvaterra. Não, não, não. Não pode ser. Não pode ser. João, por que temos que fazer o que a Frederica pede? Por quê? Sabe o que temos que fazer? Uma investigação a fundo para realmente descobrirmos qual é a raiz desse problema. É isso que temos que fazer. Jaime, Jaime, eu concordo com você. Você sabe disso, meu Deus. Mas para fazermos isso, temos que entrar com a denúncia. A Beatriz é inocente. Ela foi enganada. A Beatriz não é a pessoa que deveria ser presa. Jaime, eu sei. Eu sei. Eu sei, Jaime. Mas a assinatura no cheque da Beatriz, ela aparece como um responsável por todo o projeto. Entenda. Me custa muito mais do que a você. Mas a Beatriz está até o pescoço nisso. Infelizmente, mas está... E esse sujeito? É... Álvares. Sim, Bruno. Bruno Álvares. Eu tenho certeza de que ele é culpado disso tudo. Eu tenho certeza de que foi ele quem envolveu a Beatriz nesse rolo. Mas ele sumiu. O cara desapareceu. E até ele aparecer... A Beatriz terá que enfrentar as acusações. Jaime o encara. Isso significa que você definitivamente decidiu... Liliana acompanha a Bia. Responsabilidade pelo acidente das crianças. E pelo processo da fábrica de celulose. Eles se olham fixamente. Dia. Paisagem de vale bonito entre as montanhas verdes e céu azul. Sua mãe está tão bem hoje. Não é mesmo, Elia? Caminhou o tempo todo sozinha. Falou com lógica. Ninguém poderia pensar que tem problemas psicológicos. Às vezes ela acorda assim. Tranquila, serena. Sempre mergulhada no seu mundo, mas... Sem dizer incoerências nem coisas absurdas. Talvez esteja se curando. Os médicos dizem que é para eu não confiar. Que o mais provável é que ela fique nesse vai e vem entre a lógica e a loucura para sempre. Hortência em pensamento. Marina. Você está aflita por sua filha, não é? Eu presinto isso. Elia se aproxima dela. Você está bem, mamãe? O ar me diz muitas coisas. Chega, mamãe. Chega, não pensa em nada. Relaxa. Fica tranquila. Elia a acaricia. A vida vai trazer muitas lágrimas para a filha da Marina. Não há como voltar atrás. Ninguém escapa do seu destino. Ninguém. Ela a olha intrigada e mexe no cabelo da mãe. Luiz Davi as observa. Hortência sorri para a filha. Na mansão. Finalmente, vou estrear como novo produtor musical da minha irmã, Rossi. Ai, meu amor. Estou tão orgulhosa de você, meu pequenino. Ah, com licença. Por acaso, algum de vocês já viu o orçamento do evento? Mostra uma pasta. Você acha que eu tenho tempo para analisar uma coisa tão prosaica como um orçamento? Ai, é verdade, meu amor. Olha, agora o mais importante é ver que roupa vamos pôr para o tapete vermelho. É que temos que ficar desumbrantes como todas as estrelas. Aliás, Napo, o pessoal do hotel quer que você escolha rápido a cor de fundo das cortinas. Ai, mamãe, é que eu ainda não decidi se eu fico com a cor seda violeta espanhola ou então o chifão vermelho trazido da Índia para combinar com o brocado marroquino das mesas. O brocado, esse que você está falando, custa quase o mesmo que o coquetel da coletiva de imprensa. Ai, tá. Mas e daí, Rossi? O que importa? É a sua noite. É a nossa noite. Ai, meu amor. Se queremos que tudo fique chique, não podemos economizar. É, exatamente. Por isso, preciso saber se temos o dinheiro para pagar o evento. E o que isso importa? Isso não vem ao caso. Não, Napoleão, importa e muito. Até você se tocar que vai ter que pagar metade do evento adiantado e me dizer de onde vamos tirar meio milhão que devemos. No escritório de Marcelo... A herdeia. ...ele estende uma taça de vinho para a Frederica. A herdeia. Saúde. Beijam-se na boca. Ah, eu não sei. Ainda não confio direito nesse plano. E se as coisas se inverteem? E a herdeira acabar nos odiando? Por favor, fique tranquila. Quando eu provar que a Beatriz é inocente, você vai pedir perdão, toda arrependida e vai tirá-la da prisão. Não, eu prefiro pagar a fiança e tirá-la de uma vez. E aí eu começo a ser a mãe de que ela precisa. E ela vai começar a gostar de mim. Seria uma boa. Mas com que dinheiro vai tirá-la da cadeia? Lembre-se que nós estamos falidos. Tem que procurar primeiro os recursos. No escritório de Montalvo. Beatriz, eu gostaria de falar a sós com você. Jaime e Liliana, se não se importam, por favor. Calma, Liliana. Sim, sim, claro, claro, João. Liliana, eu queria te convidar para tomar um café. Tudo bem. Beatriz, eu espero que possamos chegar a um bom acordo. Beleza. Vamos? Por favor. Jaime e Liliana, saem. Olha, meu amor, eu... eu quero sugerir uma coisa. Eu estou ciente de que a culpa é minha, doutor. Não, não, não diga isso, porque eu sei que você é inocente. Por favor, não seja tão formal comigo. A dona Frederica... perdeu todo o investimento da fábrica, que agora está parada. Por burrice-me. Não, não, não se ofenda, por favor. Eu estou aqui para defendê-la de você mesma, se for preciso. Desculpe, doutor Montalvo. O que foi, Alina? A polícia está lá fora. A polícia? Você mandou chamar a polícia, João André. Beatriz, olha. Bom dia. Doutor Montalvo, me diga onde eu posso começar a procurar a fugitiva. A senhorita... Beatriz Helena Beltran. Ela o olha incrédula e balança a cabeça para os lados. Ele fecha os olhos. Em um café... Jaime, o João André não pode ficar contra a Beatriz, não pode. Não pode, e muito menos agora, Jaime, você... Por favor, eu peço, por favor, você tem que fazer alguma coisa. Faz isso por mim, por favor. Está bem, pode deixar. Mas me escuta. É um momento de muita tensão. E, por favor, tente entender um pouco, João André. Ele é o representante legal do Salva Terra e da fábrica. Ah, que fábrica, coisa nenhuma. Por favor. Eu só sei que, nesse momento, ele tem que apoiá-la, tem que estar com a Beatriz. Agora é que ele tem que demonstrar todo o amor que ele sente por ela. Agora! Ele vai fazer isso. Vai fazer, com certeza. Mas pense um pouco. Saiu na imprensa a ação que as mães moveram pelas crianças doentes. Estão procurando um culpado. Um culpado? É. Um bode expiatório. É o que estão procurando. E como a corda arrebenta do lado mais fraco, querem incriminar a Beatriz, Jaime. Isso não é justo. Você sabe, não é justo. Por favor. O João André e eu vamos ajudar a Beatriz. Conte com isso. E mais. Quer saber? Enxuga o rosto dela. Conte comigo. Eu não deveria deixá-la sozinha. Eu conheço ela. Ela vai assumir a culpa de tudo, Jaime. A Beatriz não pode ir presa, não. Xuxa, xuxa, xuxa. Calma. Ajuda, por favor, me ajuda, Jaime. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Segura as mãos dela e a beija. Foi uma armadilha sua, João André. Você é Beatriz Helena Beltrán? Não, não. Não é bem assim, pegado. Fala pra ele quem eu sou. Termina de me acusar. Não se altere, por favor, Beatriz. Eu... Eu queria falar disso antes que o delegado chegasse. Ah, é claro. Então você me manteve entretida enquanto a polícia chegava para me prender. Não foi isso, doutor? Afinal, esse é o seu trabalho? Não, amor. Não é assim. Por favor. Não, doutor. Desculpe. Eu fiz o que o senhor me pediu. Depois que me pediu, eu chamei a polícia. Obrigado, Alina. Por favor. Com licença. Alina, sai. Delegado, sente-se, por favor. Não, não. Obrigado, doutor Montalvo. Eu liguei porque eu queria informá-lo de que a senhorita Beatriz Beltrán... A única coisa que ela fez foi contratar a empresa que fez a tal fraude. Eu também assinei o cheque, delegado. Não, não. Hipócrita. Meu amor, entenda. Eu tinha que prosseguir com a denúncia, mas acredito na sua inocência. Eu só sei que tudo que vem depois do mais é mentira. Eu já aprendi, doutor. Já aprendi. Não tem mais nada para dizer. Eu sou culpada por ter enfraudado a fábrica de celulose. Não. Então me prende logo de uma vez. Me prende logo. Eles se encaram. Surgem créditos. Me conformo com verte, aunque seja um instante. Me conformo com mirarte, um momento nada mais. Para levarme lejos, o matiz e o contraste, quedan tus olhos bellos junto a la imensidade. E aunque me digas que não me queres, dulcemente me virás em mim. Como cantinho, me inquieta sabes, como el rocío de una nube gris. E aunque mi vida se torne errante, como el rocío de una nube gris. te juro que en el rost운, te juro que en el rostbs esperaré por ti. Andative and the rostbs esperaré por ti, e aunque no te juro que en el rostbs esperaré por ti. Tela em branco, no centro escrito Venevision, um pingente com pedra verde passa pela palavra, apresenta. Folhas verdes voam sobrepondo as fotos de Irene Hédia e de Luiz Jerônimo Abreu. Sequência de fotos. Na transição, efeito de chamuscado, as queimam Mimi Lazo, Jorge Reges, Dora Amazone. Marta Antonieta Duque, Juliette Lima, Cristóvão Mander, Giancarlo Simancas e Mariângel Ruiz, como Marina Lozano. Sobre céu azul e vegetação, escrita em dourado, coração esmeralda. Ao lado, o pingente de coração com pedra verde. Foi uma mandilha sua, João André. No escritório. Você é Beatriz Helena Beltrán? Não, não, não é bem assim. Fala pra ele quem sou eu. Termina de me acusar. Não se altere, por favor. Beatriz, eu... eu queria falar disso antes que o delegado chegasse. Ah, claro. Então você me manteve entretida enquanto a polícia chegava para me prender, não foi, doutor? Afinal, é o seu trabalho. Não, amor, não é assim. Por favor. Não, doutor, desculpe. Eu fiz o que o senhor me pediu. Depois que me pediu, eu chamei a polícia. Obrigado, Alina. Por favor. Com licença. Delegado, sente-se, por favor. Não, não. Obrigado, doutor Montalvo. Eu liguei porque queria informar que a senhorita, a metriz Beltrán, a única coisa que ela fez foi contratar a empresa que fez a tal fraude. E eu também assinei o cheque, delegado. Não, não, não. Pare. Hipócrita. Meu amor, entenda. Eu tinha que prosseguir com a denúncia, mas acredito na sua inocência. Eu já sei, eu já sei que tudo que vem depois do mais é mentira. Já aprendi, doutor. Já aprendi. Não há mais nada para falar. Eu sou culpada por ter enfraudado a fábrica de celulose. Então pode me prender logo. Me prende logo. No escritório de Marcelo, Frederica lê documentos. Mas é... mas é claro, claro. Como não pensei nisso antes? Nós podemos vender as joias... As joias da Fernanda e assim você poderá pagar a fiança. É, eu acho que vai ter que ser assim. Calma. Por favor, pare de ler esses livros. Nós, nós estávamos ganhando o triplo do que ganhávamos. Mas, infelizmente, todo o dinheiro foi pelo ralo com a fraude dos equipamentos ecológicos. Quer saber, Marcelo? Quer saber? Aqui. Frederica joga uma taça no chão. Não acredito. Não acredito em você. Você está metido nisso. Metido até o pescoço. Espera, espera, espera. Um momento, um momento. O que está insinuando? Hã? Que eu queria que a fábrica quebrasse. E para quê? Para quê? Se era tudo o que nos restava. Eu não entendo. Eu não consigo entender. A ecologista assinando o cheque milionário e o Bruno desaparecido em você. Que sabe mais do que ninguém. Foi enganado e não sabia de nada disso. Eu te conheço muito bem. Eu te conheço. Saiba, por favor, que eu também fui enganado. Eu sou um especialista em direito. Não, 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 em fabricar celulose. Hã? Agora, o Bruno. O Bruno, sim. É a profissão dele. É trabalhar com celulose. Segundo o Napoleão, a Lorena era amante dele. E nos fez acreditar que estava grávida do César Augusto. Só para agarrar a fortuna dele. Então, me diz você, por quê? Porque eu te conheço muito bem. Por que deu um cargo tão importante para ela? Não, 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 um momento, um momentinho. A responsável por tudo isso era a Beatriz. E agora é o Bruno que me pediu ajuda porque estava cansado de trabalhar lá no clube. E porque queria exercer a profissão de engenheiro. Sim. E você que é macaco velho deixou-me se enganar. Fizeram você acreditar nisso, não é? Eu não acredito em você, Marcelo. Eu não acredito. Para você ver. E comigo isso também acontece. Esse sujeito enganou a Beatriz e traiu a minha confiança. Mas agora, isso não importa. Vamos nos focar no que é importante, por favor. Na herdeira. Ai, Marcelo. Que eu não fique sabendo. Que eu não fique sabendo. Que você é o autor dessa história. Que eu não fique sabendo, Marcelo. Sabe por quê? Porque você me deve muito. Eu espero que você não tenha feito isso para ficar nos braços da Beatriz. Você me deve muito, Marcelo. Você me deve muito. E pode me pagar. Cuidado. Segura Marcelo pelo paletó e o chacoalha. Cuidado, Marcelo. Me desculpem interromper, mas estou vendo que estão trabalhando muito. Mas o que é que você quer? Acabo de saber que a polícia foi agora até o escritório do João André. Marcelo e Frederica se encaram. Na mansão. Calma, Rocio. Não seja tão pessimista. Por favor. Não, não, não. Não é que eu seja pessimista. Eu sou realista. Não temos dinheiro para pagar o evento. Meu amor. Minha pequena. Você é muito amiga de sua irmã Elia. Por que não pede emprestado a ela, meu amor? Vamos conseguir pagar esse empréstimo bem rapidinho, Rocio. Quando o seu CD for lançado, nossos problemas vão acabar. E da melhor forma. Seu CD, a sua camiseta, suas canecas promocionais. A gente vai vender tudo. Não. Não vou. Não vou pedir dinheiro para a Elia. Não. Porque ela tem que cuidar da saúde da mãe dela. E eu não vou incomodá-la com as minhas aventuras. E então? Então quando vou lançar você para a fama se não fizermos o evento? Eu quero que você seja uma artista. Continuaremos no anonimato. Toma. Entrega uma pasta. Aonde vai? Rocio, não terminamos ainda. Rocio. Calma, deixa ela ir. Deixa. Deixa ela tomar um banho sossegada e tirar as más energias. Eu aposto que, no fim, a sorte vai sorrir para a gente. Ai, de verdade. Ai, para mim também. Na cozinha. Melinda. E aonde a senhorita Lorena foi assim tão cedo? A academia do clube? Não. Eu não te contei. Imagina só agora. Ela é assistente do senhor Marcelo. E cá entre nós assistonta. Porque o que ela tem de bonita tem de burra. Isso sim. Escuta. E por falar em sua amiga Lorena. Uhum. O que foi que aconteceu com a suposta gravidez dela? Porque com tudo que tem acontecido nesta casa, ela até parece que se esqueceu ou se fez de boba e não entregou o exame que a família pediu. Em pensamento. O que eu vou dizer a ela para esquecer esse golpe que trouxe tanta dor de cabeça a essa casa? Escuta, Melinda. Escuta, Melinda. E pare já com essa cara de boba. Hã? Porque aqui nesta casa ninguém acreditou que a senhorita Lorena estava grávida do doutor Cesar Augusto. Hum. Ela inventou toda essa história para ficar com uma parte maior da herança e você, Melinda, sabia de tudo isso. Certo? Eu? Eu? Olha, essa casa tem tanto trabalho, mas tem tanto trabalho que eu vou te dizer. Um trabalho que não me dá sequer tempo de tirar um cochilinho. Aliás, eu vou deixar isso aqui e vou fazer outras coisas. Não, você não vai fazer nada. Fique um pouco aqui porque eu quero fazer outra pergunta. Hum, diga. Você não me explicou, Melinda, como é esse mistério aí de perder o pendrive da senhorita Fernanda e no dia seguinte aparecer aqui, como por milagre. Olha, você sabe que eu também sempre me pergunto a mesma coisa? Isa, eu tento lembrar e quero saber como é que ele apareceu assim do nada, que louco. Mas sabe, aqui nesta casa tem muita gente esperta, muita gente sem vergonha. Isa! Ai, Isabel, querida, meu amor, eu estava procurando por você. O que foi? Você e seu marido não poderiam me emprestar um pouco do que o meu Cesar Augusto deixou guardado? Porque morando nesta casa, vocês não gastavam um centavo. Vocês podem? Viu só, Isabel? Viu o que eu estava comentando ainda há pouco? Olha só como ela está linda com esse cabelo assim. Ficou lindo, sabia? Olha que louca! Rocio caminha de um lado para o outro na área da piscina. Inquieta, passa a mão no cabelo, tira o casaco, as botas, a calça e a regata. Pensativa, mergulha na piscina. Ela nada de sutiã, calcinha em meias. Miguel se aproxima sem camiseta. Em pensamento. Ah, minha feia. Se soubesse que eu não durmo, só de pensar que está com raiva de mim. Delegado, não precisa levar lá agora. No escritório. Aqui, no meu escritório. Ah, João André, por favor. Se você mesmo mandou chamá-lo para que me prendesse, agora vai ficar fingindo... Ah, doutor Montalvo, há duas denúncias. Uma por crime ambiental e outra por fraude. As duas são muito graves. É por isso que a senhorita Beatriz Beltrán vai ter que depor na delegacia. E eu lamento. Não lamente, delegado. Não lamente. Meu amor, eu vou defendê-la nos dois casos. Conta comigo. Você me defender, doutor? E como? Pode me defender e me acusar ao mesmo tempo? Você fez uma denúncia intencional contra mim. Se esqueceu? Não lembra disso? No escritório de Marcelo, Lorena fala ao telefone. Rolou a maior confusão, Melinda. Presta atenção. A polícia foi buscar a enfermeira ecologista no escritório do meu Joãozinho. E eu mesma vi os dois chegarem com os meus belos olhinhos. E não foi só isso. Vão levá-la algemada e tudo mais morra. Não. É o quê? Nabatista e associados. Com licença. Posso saber o que está acontecendo aqui? O doutor Montalvo fez uma denúncia contra mim. E não contente com isso, chamou a polícia para me prender. Eu só estou esperando para ser algemada. Vamos. Como foi capaz de fazer isso, covarde? Eu e ela fomos vítimas daquela distribuidora que vendeu os equipamentos velhos. Eu sou o representante legal do consórcio Salvaterra. E eu tenho que agir de acordo com isso. Delegado, eu creio que não irá algemada. Não, não, não. A senhorita colaborou em todo momento e não cometeu nenhum delito. Não se preocupe, delegado. Logo o doutor Montalvo vai entregar todas as provas para que eu seja presa. Ao contrário, meu amor, eu vou lutar para provar sua inocência. Com licença. Não, não, um momento. Um momentinho. Da defesa dela, cuido eu, entendido? Marcela acompanha Beatriz e o delegado. Sentado, João André fecha os olhos e balança a cabeça. Frederica, 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 Frederica. Não sabe o que está me obrigando a fazer. Na mansão, Melinda fala ao celular. Não, mas com certeza a ecologista não fez nada de bom. Ela roubou um montão de dinheiro da fábrica da Frederica. E com a ajuda do Bruno, sabia? Do Bruno? Do Bruno? O que vai acontecer agora? E o que você acha, Melinda? Além de cafetão, o sujeitinho me saiu ladrão e vigarista. Ai, não, querida. E é por isso que eu falo que eu não vou deixar o Miguel. Porque ele é tudo bem, que ele tem lá seus defeitos e tal. Mas ele é honesto. Se eu fosse você, ficaria de olhos bem abertos. Com o honestíssimo do seu Miguel. E aquela cantora frustrada da Rocio. Tonta. Vem cá, garota. O que está insinuando aí, hein? Que os dois querem aprontar comigo assim, é na cara de pau? Melinda olha ao redor da sala. Na área da piscina, Miguel pega as roupas de Rocio. A filha de Branca o encara. Que delícia o cheiro das suas roupas. Miguel. Não estou de bom humor. Sério, deixe as minhas roupas aí onde estavam. E se eu não deixar? Hum? Não vai ficar com vergonha de andar pela casa com roupa íntima e molhada? Miguel, não seja criança. Para. Me deixe em paz e deixe a minha roupa aí. É pra deixar aqui? E o que vai me dar em troca? Tem uma recompensa? Não sei, é só uma pergunta. Miguel, mas que saco. Para. É sério, devolva a minha roupa e deixe aí. Quer que eu devolva a sua roupa? Bom, eu vou devolver. Mas não vai ser grátis. Pra você não é nada de graça aqui, Miguel molhado? Melinda é um empurro na piscina. Fico louca. Louca? Parece que eu estou louca, garota. Está louca, sim. Aqui o louco é você. O louco é você que me faz de idiota. E você que é uma sem vergonha. Tomando banho de calcinha? Você não sabe que aqui tem homem, não é, garota? Cala a boca e respeita a senhorita. Ah, vai ter bem-vê-la agora. Vamos saindo logo da piscina, vamos? Por favor, imponha respeito às pessoas que trabalham aqui. Porque não se pode nem dar um mergulho na piscina. Desculpa, íntima agora você, Pê. Rosil. Sai! Rosil sai da piscina. Rosil se enrola em uma toalha enquanto Miguel sai da água. Silvestre encara Melinda. Na sala... Ah, isso me deixa louca. Não, meu amor, a verdade é que eu não consigo nada. Não vejo nada que eu possa vestir no tapete vermelho do evento que Rosil está organizando. Ai, calma, mamãe, calma. Você sabe muito bem que chova ou faça sol, nós sempre ficaremos fabulosos. Meu filho é tão lindo. Rosil? Rosil, meu amor, por quê? Por que está assim? O que aconteceu? Em pensamento. Isso. Isto é o que acontece quando se envolve com gente assim? Não, não, não. Não é possível. A sua irmã chegou tarde à divisão de glamour e bom gosto. Deixa ela, mamãe. Eu acho que ela está procurando um estilo assim, tipo cantora polêmica, feito a Lady Gaga ou a Madonna. Não é verdade, querida? Rosil revira os olhos e sai. Me explica quem ela mochou, meu amor. Na área da piscina. Isso é um tremendo absurdo. É, isso digo eu, isso digo eu, folgada. Só porque é filha do falecido, ela acha que tudo nessa casa aqui é dela. Minha, fica quieta. Até minha namorada, ela não presta, não presta. Minha, para de falar barbaridades. Você está abusando da confiança que os seus patros te dão. Espera um momentinho, um momentinho aí, porque eu vi com esses olhos aqui que a terra há de comer. É ela se insinuando para o meu namorado, procurando o que fazer. E é por isso que eu estou aqui. Não, não. Ah, cala essa boca. Ela ficou de roupa íntima para provocar o meu namorado. Espera um momento. A roupa íntima dela cobre mais que o seu avental. Então pare de falar dela assim. Você está defendendo? Repete isso na minha cara que eu vou fazer picadinho de você. Fala, anda. Fala logo, garoto. Fala. Para, para. Calem a boca vocês dois. Sem perco. Melinda, vai para a cozinha. Se não te mando embora agora mesmo, já tem problemas suficientes nesta casa. E não quero arrumar mais um. Vamos. Eu vou. Calma. Anda, anda. Calma, Melinda. Fica calmo. Vai. E agradeça por ser filho dos meus amigos Ramon e Lucha. Porque aqui você não manda nada, ouviu? Ah, Silvestre, até quando o senhor vai falar da minha família? Até quando? Um restaurante de Lucha. Ah, é isso mesmo. Essas meninas não ligam e nem atendem o telefone. Essa angústia acaba com a gente. Ai, meu Deus. Que angústia. Alô? Oi, mamãe. Eu estou aqui no escritório do João André, mamãe, e aconteceu o pior. Como aconteceu o pior, Liliana? O quê? O quê? O que aconteceu com a Beatriz? Mamãe, ela foi levada. Ela vai... Ela vai ser presa. Levaram a Beatriz presa? Ah, ela tinha que passar por isso. Mas por que tão seco? Minha filha é Liliana. Me explica com calma. Como levaram a Beatriz presa? Como levaram presa sem investigação? Se ela não fez nada de mal, se é inocente. Mamãe, tudo... Tudo isso é culpa do João André, mamãe. Ele a denunciou. Na delegacia. Então você era responsável pela conversão da fábrica, senhorita Beltran? Sim. Era eu, delegado. E foi você a pessoa que pagou pela compra dos supostos maquinários, senhorita Beltran? Sim. Eu era a única pessoa que assinava por essa conta. Mas o projeto era tocado por ela e pelo engenheiro Bruno Álvares. Eu depositei uma grande quantidade de dinheiro nessa conta para que eles destinassem para a conversão. Ok, isso eu entendi. Mas o que não entendo é... Quem assinou o cheque? Fui eu. Eu era a única pessoa que podia assinar e... Eu aprovei o orçamento e confiei nessa empresa que na realidade era uma empresa fantasma. Ok. O que eu não entendo, senhorita Beltran, é que se você faria uma compra... De tantos bilhões de dólares... Por que a senhorita não investigou antes a empresa? Por que se precipitou em comprar de uma empresa... Que praticamente... Não conhecia, não conhece? Por que fui ingênua? Bruno e eu investigamos na internet e tudo parecia correto. Nos enviaram um orçamento e... A culpa foi minha. Eu estava muito ansiosa para iniciar o projeto da conversão da fábrica. Eu lamento, senhorita Beltran, mas... Você... Você... Está metida em um problema enorme. Tenho que detê-la para o interrogatório. Tenho que mantê-la detida. Calma. Calma, Beatriz. Eu... Eu prometo que eu vou lutar com a senhora. Marcelo abraça Beatriz. No hospital. Senhora Alanda Eta. A senhora, como porta-voz de todas as mães. Eu peço. Eu suplico. Eu rogo que, por favor, retire a denúncia. Entenda, doutor advogado. Nossos filhos quase morreram por causa dessas águas. Eu sei. Eu sei, senhora. Claro que eu sei. Isso não deveria ter acontecido. Não deveria ter acontecido. Mas a denúncia só prejudica uma pessoa. A Beatriz Beltran. Ela? Sim. A Beatriz. A Beatriz que a senhora conhece. Que seu filho conhece. Que a senhora sabe quem não sente. A Beatriz, por desespero em querer limpar as águas do rio... Caiu numa armadilha de uma empresa inescrupulosa... Isso foi tudo. Não decido nada sozinha, doutor. Eu sei. Mas a senhora pode convencê-las. Eu sei que a senhora pode convencê-las. Lembre-se, senhora, que nós vamos arcar... Com todas as despesas médicas de todas as crianças. Além disso, vamos indenizar todas as famílias. Está nos comprando, doutor? Nabatista e associados. Eu acreditei no João André. Jaime, eu acreditei que o João André era um homem bom... Mas é mentira. Minha mãe tinha razão. Minha mãe tinha razão. Agora eu odeio. Liliana, não é assim. Não é assim. E sabe por quê? Porque meu escritório teve que apresentar... Aquela denúncia de fraude. E sabe por quê? Fomos pressionados pela Frederica. Vem cá. Eu preciso que você se acalme. Tem que ficar calma. Sabe por quê? Porque o João André com certeza vai provar... A inocência da Beatriz. E tudo vai ficar bem. Jaime, você não entende. Ela não pode ficar presa. Ela não pode ficar presa. Nenhum minuto não pode. Ainda mais nesse estado. Ela não pode. Naquele estado. Em que estado a Beatriz está? Liliana desviu o olhar. No hospital. Não. Não quero comprar ninguém. Só quero fazer justiça, senhora Alanda Eta. Estou defendendo uma pessoa... Que sempre quis o melhor para os seus filhos. E isso a senhora não pode negar. Sim, isso é verdade. Beatriz sempre vinha à escola. Analisava a água. Mas de repente ela nos abandonou. E foi trabalhar justo nessa fábrica... Que nos contaminou. Ela foi trabalhar dentro da fábrica... Para limpar a fábrica. Foi por isso que ela descuidou de vocês por uns dias. Para limpar a fábrica. E agora que conseguiu... Agora que entregou o anel de noivado... Para a reforma da escola... Isso não diz nada, senhora Alanda Eta. Eu não sei se consigo convencer as outras mães. Consegue sim. Eu sei que a senhora consegue. A senhora consegue convencê-las. Retire a denúncia. Porque senão isso ficará na sua consciência. Uma pessoa inocente ficará presa. Com licença. Com vontade. Alanda Eta sai. Ai meu Deus. No consórcio Salva Terra. Então Liliana. Não vai me dizer em que estado a Beatriz se encontra? Do que está falando? Olha. Jaime. Você não acha pouco? No estado em que ela está. Nessa angústia. De pensar que ela será presa. Por favor. Ela pode ter um troço. Eu conheço a Beatriz. Ela não suporta ambiente fechado. Bom. Quero que fique calma. Você tem que fazer alguma coisa. Quero que fique tranquila. Porque o João André vai achar uma solução. Tenha fé. João André. Esperança. Confiança. Está bem? Eu não sei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou até lá. Eu vou até a delegacia. Por quê? Porque se eu tiver que brigar com a polícia. Eu vou brigar. Minha irmã não pode ficar presa. Eu vou tirá-la de lá. Por um crime que ela não cometeu. Foi Marcelo Eganha, Jaime. Foi Marcelo Eganha. No hospital. Muito bem. O que decidiram? Quem vai me acompanhar até a polícia para retirar a denúncia? A senhorita Beatriz traiu a nossa confiança. E se vendeu a salvaterra. Não, não, não foi assim. Não foi assim, meu Deus. Ok. A Beatriz cometeu um erro e nada mais. Não foi assim. E nós pagamos muito caro por nossos erros. Preste atenção. Vocês mesmas escutaram seus filhos. A Beatriz sempre zelou pelo bem-estar da escola. Meu Deus. E agora é hora de retribuir. Não queira nos manipular com nossos filhos. E muito menos fale com eles como fez a moça. Não, ela só apelou aos sentimentos deles. Vocês perceberam que as crianças gostam da pessoa. A Beatriz tanto quanto ela gosta deles. Senhoras, por favor. Não podem deixar que uma pessoa seja presa. Vá para a prisão só por causa de um erro involuntário. Ouça, doutor. Na verdade, não sabemos se foi ela. Mas enquanto o verdadeiro culpado não aparecer, não vamos retirar a denúncia. Hortência e Hélia descem do ônibus Planeta Verde com o auxílio de Luiz Davi. Olha, mamãe, cuidado. Ai, vem, meu amor. Obrigada. Olha, o passeio foi ótimo. Temos que agradecer ao Luiz Davi, mãezinha. Ah, com toda certeza. O seu pai, o Silvestre, deve estar muito orgulhoso do que você é hoje. Eu conheci quando era criança. Ai, era terrível. Ele era terrível. Eu perdi a paciência. Mas agora virou um perfeito cavalheiro. Um excelente anfitrião e muito, muito gato. Dona Hortência, eu vou ficar com vergonha. Ai, puxa vida. Ainda há homens que sentem vergonha. Ai, ele fica todo vermelhinho. Parece um ursinho de pelúcia. Ai, meu Deus. Isso me cheira à conquista. Mamãe, por favor. Mas olha como olha pra ele. E como ele olha pra você. A minha filha é linda, não é? É. Eu sei. Ela é. E vou falar uma coisa. Não é por ser minha filha. Mas você não vai achar outra mulher melhor do que a Hélia Madalena para se casar. Mamãe. Domingo? Domingo Regifo. Mamãe? Chapita sai correndo. Não tem ninguém ali. O tio deve estar morto, mamãe. Não tem ninguém. Olha. Domingo? Mamãe? Domingo! Ela estava tão bem, tão lúcida e de repente... Essa doença. É. Uma pena, não é? Luiz, Davi. João André. O que faz aqui? É a Beatriz. Tem que me ajudar a provar que ela é incapaz de cometer um crime. Como assim? Ela está presa. Tem uma denúncia com ela. Como é que é? A filha da Marina está presa? Por quê? Na biblioteca da mansão, Frederica observa os extratos bancários. Em pensamento. Eu tenho muito pouco dinheiro nos bancos deste país. E agora, com a fábrica paralisada, agora tudo piora. E segundo o Marcelo, a herança também não está dando dividendos. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo com todo o meu dinheiro? Está acabando tudo. Alô? A primeira parcela já está pronta, senhora. Ou prefere que eu ligue para o primeiro dos selecionados de sua lista de ouro. Um empresário famoso, milionário e muito respeitado da alta sociedade. Ai. Para completar esse chantageista, me pedindo um dinheiro que eu não tenho. Ai. Se eu me irritar, eu não respondo por mim. Como pode ser tão hipócrita, Frederica? O que está acontecendo? Me respeita. Como se atreve a entrar assim no meu escritório? Pode me explicar como pode ter falado maravilhas da Beatriz ontem e hoje a coloca presa? Na delegacia, um policial puxa a Beatriz pelo braço. Marcelo os acompanha até o Marcela. Entra. Oficial, pode deixar o portão aberto um instantinho, por favor? Cinco minutos e mais nada. Sabe como são as regras. Obrigado. Marcela. Marcelo. Eu só peço que avise a minha família. É que eu não sabia que iria ficar aqui. Não, e nem eu. Mas acontece que a denúncia do João André foi muito bem montada. E o policial não teve escolha a não ser prendê-la para a averiguação. Ai, meu Deus. E o Bruno que não aparece? Estou tão assustada, com tanto medo. Por favor, se acalme. Confie em mim. Eu não vou trair você. Ei. Ei. Me escute. Eu juro. Eu juro que vou tirar você daqui. Beatriz, deita a cabeça no ombro dele. Isso. Solta ela. Fique longe dele, Beatriz. Marcelo a beija no ombro. Na cela. Sai daqui, seu miserável. Não, não. Luiz Davi, não. Não. Não vê que ele está se aproveitando de você, que ele está se aproveitando de sua desgraça. Por favor, reaja, pinha. Luiz Davi, ele está me ajudando. Isso é o cúmulo. Beatriz, meu Deus. Depois de tudo, você continua protegendo esse imbecil, esses duas caras. Meu Deus. O único duas caras aqui é você, João André. Calma, Beatriz. Ignore ele. Deixa pra lá. Vai embora daqui. Reganha, imediatamente. Sai daqui. Estamos falando para o seu próprio bem. Ok. Está bem. Está bem. O que é que foi? Por que tanta violência? Calma, meu amor. Calma. Sim? Olha pra mim e me escute. Isso não me incomoda. Tire as mãos dela ou eu mato você. Beatriz e João André se entrem, olham. Na mansão. Como pode ser tão hipócrita, tão falsa? Um pouco mais de respeito. Ontem procurou a Beatriz o dia todo porque precisava dela como enfermeira. E hoje a manda prender. Eu me vi obrigada. Não era a minha intenção. Frederica, meu Deus. Ela não é culpada de nenhum crime ecológico, nem de nenhum golpe. Ela apenas errou. Foi enganada. Cometeu um erro de novata. E agora tem que arcar com as consequências. Acha que eu não tenho pena de ver essa moça presa? Você mandou uma pessoa inocente pra cadeia. O que você pretende, Frederica? O que é que você quer? O quê? Na cela. Não precisa se comportar como um homem das cavernas, na frente de uma dama. Não seja idiota. E saia daqui de uma vez. Beatriz. Sabe muito bem que pode contar comigo. E eu sei o que tenho que fazer pra tirá-la daqui. Obrigada, Marcelo. Claro. Confie em mim. João André aponta a saída. Vamos nos encontrar. Senhores. Marcelo beija a mão de Beatriz e sai. Até quando? Até quando vocês dois vão brigar? Não, não, não. Até quando você vai se deixar enganar por esse idiota? Me diga, Beatriz, o que é que atrai você nesse Marcelo e ganha? O que é? Beatriz, Luiz, Davi e João André se entrem, olham. Na delegacia. Jaime. Jaime, temos que entrar logo. Por que não faz alguma coisa? Sei lá, fala com a polícia. Diz que temos que entrar, que temos que ver a Beatriz. Ou use a sua influência como advogado, por favor, Jaime. Por favor, Liliana, calma, calma. Já vamos entrar. Por favor, Jaime. Calma. Era esse desgraçado que estávamos esperando, hein? Aponta, Marcelo. É esse idiota que a gente não podia entrar? Não, lá dentro tem dois idiotas. Então vai continuar esperando. Eu não posso acreditar. O que você fez com a Beatriz, hein? O que você fez com a Beatriz? É sua culpa que a Beatriz está presa. Você está fazendo muitas perguntas? Isso me confunde? Que fique bem claro. Sou o único que pode tirá-la daqui. Mentiroso. Manipulador. É sua culpa que a Beatriz está presa. É sua culpa, desgraçado. Ai, Jaime, eu não acredito. Calma, calma. Por favor, por favor, Liliana. Obedeça a ele. Pare de gritar. E preste atenção. Só eu posso provar a inocência da minha ex. Você. Você. Ai, que... Ai, que ódio. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Se eu fosse homem, eu juro que quebraria sua cara. Eu não consigo entender o que esse homem faz aqui. Eu não entendo. É uma armadilha. É uma armadilha que ele está armando para a Beatriz. Eu sei, ele quer enrolar ela. Ele quer enganá-la para voltar com ela e deixá-la de novo. Eu não acredito nesse amor doentinho que ele tem. Vai matá-la. Vai destruí-la, Jaime. Ele vai destruí-la. Calma, Liliana. Fique tranquila. Você tem razão. Esse cara é um rato desprezível. Mas fique calma. Calma, está bem? Jaime abraça Liliana. Na mansão. Entenda a minha posição, Elia. Você acredita que eu queria que essa moça humilde como é, tão boa gente que ajudou tanto sua mãe a acabar-se presa? Não há mais jeito. Você sabe que tinha jeito. Podia ter evitado a denúncia até os verdadeiros culpados aparecerem. Os advogados estavam me pressionando. Os acionistas também. Se o Montalvo e o Batista não tivessem feito a denúncia, eles iriam processar a fábrica. O quê? Está dizendo que denunciaram a Beatriz para salvar uma fábrica? Frederica? Meu Deus. Ai, Elia, não faça eu me sentir pior do que já me sinto. Você não imagina a angústia que sinto por todas essas coisas. Escuta, Frederica. A Beatriz foi tão enganada quanto você, quanto o Marcelo, quanto todos os empregados que estavam lá. Elia, a Beatriz cometeu uns erros e tem que pagar por isso. Você tem que entender. Eu coloquei minhas economias. Eu coloquei todas as minhas economias até o último centavo. Olha, eu fiquei sem nada. Não tenho nenhum centavo em nenhuma das contas. Olha, olha, confere. Elia, olha os extratos. Na cela. Você pode me explicar, Beatriz, por que confia nesse imbecil? Porque eu não entendo. Olha, falamos para você não trabalhar com ele e veja onde veio parar na prisão. Passou por cima da sua própria experiência ruim, Beatriz. Já chega, já chega. Marcelo confiou em mim. Confiou em mim. E me deu carta branca para que eu realizasse o meu projeto. E daí? Fui eu que o desapontei. Eu, eu. E mesmo assim, ele prometeu me tirar daqui. E acreditou nisso? Acreditou nele? Numa cela e ganha? Por que tão ingênua? Por que confia no homem que manipula e usa você sempre que quer? Por quê? João André foi me buscar para testemunhar a seu favor. Você é meu amigo, é meu sócio. Bom, bom, sim, é exatamente por isso. Quem mais te conhece, hein? Aqui. Não esqueça que ganha. Nunca vai tirar você da prisão. Abra seus olhos, Beatriz, por favor. Abre os seus olhos. Beatriz. Me escuta, por favor. Por favor. Deixe que eu defenda você. Não tem ninguém que queira mais dela livre, por favor. João André, do que você está falando? Sim, eu fui ingênua de ir ao seu escritório para que me defendesse, para que me assessorasse. Mas e aí? Já havia me denunciado. Chamou a polícia para que chegasse antes que eu saísse. Claro que sim. Agora eu sei quem realmente é Edmão André Montalvo. Luiz Davi encara o irmão. Na mansão, Branca tira os fones de ouvido de Rocío. Ei, qual é o problema? O show acabou. Anda, vamos. Não, mamãe, eu tenho que ensaiar. Não, não, não. Já ensaiou bastante. E se não arrumar o dinheiro, não teremos grana para o concerto. Vamos? Vamos? Ah, sim, sim, sim. Entendi. E se você acha melhor, eu vou cantar no ponto de ônibus, mas você vai comigo para passar o chapéu e juntar as moedas. Nada disso. A única que pode encher esse seu chapéu é a Hélia. E você sabe o que está esperando para pedir o dinheiro para ela. Vamos? Precisamos dele antes que apareça outra herdeira. Do que está falando, mamãe? Vamos. Não temos tempo, Rocío Alba. Vamos. Se ajoelha para a Hélia e peça o dinheiro, mas vá, por favor. Anda logo. Vamos. Sem perder tempo, Rocío Alba. Branca empurra a filha. Na cozinha. Não entendo como isso foi acontecer com a Beatriz. Não entendo e queria poder ajudar de alguma forma. Ela é como uma irmã para mim. Sim, senhorita Hélia, nós também achamos que é muito injusto que ela pague por uma culpa que não é dela. Não podemos ficar de braços cruzados. Silvestre, Isabel, temos que fazer alguma coisa. Não sei, alguma coisa para tirá-la de lá. Podemos pagar uma fiança. Não sei o que podemos fazer. Vocês têm alguma ideia? Eu vou falar com a Dona Branca. Tem certeza, meu amigo? Com a Branca? Mas o que a Branca tem a ver? O que a Branca tem a ver com isso? Num restaurante de Lúcia. Muito obrigado a todos por virem. E me perdoem de verdade por tirá-los daqui dessa maneira. Mas é que por razões de força maior teremos de fechar o restaurante hoje e talvez amanhã. Então muito obrigado. Muito obrigado por entenderem e por compreenderem. Obrigado e até logo. Até logo. Obrigado. Obrigado. Até logo. Até logo. Meu amor, me explica. Por que você mandou todos os clientes embora? Porque eu e você, meu amor. Vamos até a delegacia falar com a Beatriz. Eu também estava desesperada para vê-la. E ia pedir para fecharmos mais cedo. Sim, mas é cedo agora. Minha vida, então vamos. Bem, se a Liliana já levou comida e roupa, nós podemos levar para ela alguma coisinha, não é? Não, o que temos que fazer é ir até lá. Como pais dela. Bom, não como pais verdadeiros, como pais adotivos, pais de coração, como ela prefere chamar, mas vamos tirá-la de lá. Mas como vamos fazer isso? Da única maneira possível, Lúcia. Qual? Contando a verdade. Revelando de uma vez que a Beatriz é a filha verdadeira de Salmaterra e da Marina. A herdeira tão procurada da fortuna e a dona de metade de Vale Bonito. Na mansão. Ai, não, mamãe, por favor, me deixe em paz. Eu não vou pedir dinheiro para a Hélia. Por favor, por favor, Rosseio. Se você pedir amanhã mesmo, eu posso ir até o hotel pagar o buffet, os músicos, o coquetel para... para os jornalistas, a fonte de chocolate, tudo. Por favor, vai. Mamãe, isso não é um casamento. O casamento é a apresentação do show para a imprensa. Olha, por que não falamos com aquele fanático que apareceu e disse que era diretor, produtor? Não, eu não vou pedir dinheiro a um desconhecido, não. Ele deu o cartão dele? Como ele se chamava? É... Júlio Marcano. Não, não dá tempo, Rosseio, não dá tempo. A única opção é a Hélia. E ela é a única que tem os cinco milhões que precisamos. Ela tem tudo. Mamãe, escuta. Enquanto a herdeira não aparecer, não poderão repartir o dinheiro. Não sei se você lembra. Então, se eu pedir o dinheiro para a Hélia e ela quiser me dar, não vai poder, porque ela também não tem. Então, peça o empréstimo, sei lá. Não, não, chega. Olha, se não pudermos fazer o show no hotel, não vamos fazer. e ponto. Com licença, Dona Branca. Preciso falar com a senhora a sóis, se for possível. O Sil sai sorridente. Na cela. Só um instante, você mandou prender a Beatriz? Como isso é possível, João André? Não, não foi assim, Luiz Davi, não foi assim. Eu fiz a denúncia muito a contragosto. Eu não tive outro caminho. Como representante legal do consórcio Salva Terra, eu tenho minhas obrigações. Ah, ou seja, esse bendito consórcio é mais importante que o amor que sente por ela? Não, jamais. Nunca. Nunca. Mas aplicar um golpe e a única maneira de iniciar as investigações é fazendo a denúncia. Eu tenho que responder diante dos diretores, das seguradoras, de todo mundo. Isso não é tão fácil e simples como acham. Olha, não explique mais nada. Por favor, porque quanto mais você explica, mais você afunda no poder do dinheiro. Doutor Montalvo. Não é nada disso, Beatriz. Eu nunca duvidei de você. Eu sei que você é inocente. Então, por que justamente ela é a primeira a ser detida? Porque tudo a acusa. Tudo está contra ela. Não, não tudo. Beatriz, Beatriz, eu vim depor a seu favor e quero que saiba que vou colocar minha mão no fogo por você. Obrigada. Obrigada, Papai Ganso. Sei que posso contar com você. E comigo? Vai embora. Vai embora, doutor. Porque sua visita não é bem-vinda aqui. Beatriz, eu... Eu lamento muito, mas não estou aqui só como um homem totalmente apaixonado por você e nem como advogado de defesa. Também existe um motivo legal. Vai insistir nisso? O que é agora? João André abre um envelope. Beatriz, me explique porque seu nome aparece como dona e diretora-geral da empresa fantasma. Porque seu nome aparece como dona do território humano. O que? Beatriz lê o documento entregue por João André. Luiz Davi observa ressabiado. Sobem créditos. Me conformo com verte aunque seja um instante me conformo com mirarte um momento nada mais para levarme lejos o matiz e o contraste que dan tus olhos bellos junto a la imensidade. E aunque me digas que não me queres dulcemente me dirás em mim como cantinho inquietas sabes como el rocío de uma lua de gris e aunque mi vida se torne errante te juro que anhelante esperaré por ti e oheaded me digas que não me queres e o que me digas e fúlsemente me dirás em mim como cantinho inquietas sabes como el rocío de una nuve gris E mesmo que minha vida se torne errante, te juro que adeus esperare por ti